Olá, olá, olá! Olá! Aqui, senhor, a pensão do mayor? Que porra é essa, Michael? Não, não, não! Meu nome não é o senhor Michael. Meu nome é o senhor Bradley Cooper. Não sei de onde, né, que você tirou isso. No, I'm a gringo em Rio de Janeiro e escutei dizer que pensou do Dona Jo e Sensational. Eu te enganei, chubiruba! Sou eu, Michael! Você jura que eu acreditei, né? Ah, eu vi! É porque eu tô fazendo esse personagem agora que tem o mesmo nome do ator, entendeu? Não, mas olha só, o Bradley Cooper, ele é um ator, ele existe, ele não é um personagem inventado pela tua cabeça. Não, é que, por acaso, o meu personagem tem o mesmo nome dele, entendeu? Não, não entendi. E por que você tá assim, Michael? Porque a Dona Rosa me contratou pra interpretar o panfleteiro da pensão. Como é que é? Eu vou até Ipanema convencer os gringos de que eu sou gringo, né? E depois eu vou convencer os gringos a se hospedarem aqui na pensão, porque eu, gringo, me hospedei e adorei. Entendeu? O que você achou? Fala sério. Nossa, achei péssimo. Será que eu preciso trabalhar melhor o meu marketing? Gênio. Não sou? Não, eu. Eu sou gênia. Como é que você fez? O que você fez? Você não fez nada. Aliás, você não faz nada, né? Seguro, vai já é fácil. O que você faz? O que você faz? Tia Rose, eu tava ali sozinha, pensando assim, caca os meus bottons. É vinha? E aí eu pensei assim, é, eu acho que eu vou fazer o marketing da pensão. In. Quê? Agora, a pensão não se chama mais pensão, se chama in, como nos estates. Ah, claro que máximo. Então tá. Então eu vou fazer a divulgação da in. Eu acho uma ótima ideia. Você é tão inteligente, Jessica. Puxei você, minha tinda querida. Galera, a gente vai fazer a divulgação aqui da in... Tá sem Wi-Fi. Ai, esqueci de dizer, eu troquei a senha. Tá, então me dá a senha nova, Tia Rose. Bem, pra ter a senha você precisa comprar um café na nossa coffee shop. Como é que é? É, sim. Esqueci, eu comendo nos Estados Unidos. Estados Unidos inteiros. Se você quiser a senha do Wi-Fi, você precisa comprar um café na coffee shop. Ai, tá bom. Então, me dá um frappê cappuccino. Light, no lactose, lact free, gluten free, sugar free. Aham. Qual o seu nome? Gente, como não, tá maluca? Eu estou tentando ser profissional. Ah, tá. Brincadeirinha. Entendi. É... Ok. Ai, obrigada. 10 reais. Oi? 10 reais. 10 reais? Sim, se você não quiser, você pode até devolver, porque em Miami o cliente sempre tem razão. Mas aí eu não te dou a senha do Wi-Fi. Não, eu vou pagar. Toma aqui, Tia Rose. Beleza. A senha é Hot Rosa D4. De hot dog mesmo. Ah, tá. Galera, vamos fazer aqui o marketing da nossa nova... Se chama... In. É. Não tá conectando ainda, Tia Rosa. É que cada senha dura só dois minutos. Aham. Não, mas essa não durou nem um segundo, né? Jura? Nossa, é como o tempo passa rápido no Brasil. Aham. At times flies. Um outro café, por favor. Oh, obrigado. Qual é o seu nome? Jessica. Ok, Jessica. Just a minute. Ok. Aham, aham. Aham. Jennifer! O quê? Meu nome não é Jennifer. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não a ria na rolarada Mas poderia ser